Ela corte mal de meu peito, pra mim isso é normal De braço pro lado, observando o movimento Fazendo mal função, o bico já fica pousado Pergunta da audição, esses caras do meu lado Ela quer ser minha robô, quem me viu no TikTok? Ela é novinha, me trata com carinho Eu sou alguns anos mais velho e um pouco agressivo Ela tá por cima, pede pra eu calar a boca Eu não obedeço porque eu sou um pouco difícil Alguma droga na mente me faz viajar o mundo Eu fui pra Colômbia sem nem sair de casa Algum dos meus manos dá golpe no estado Chama o Dutra e compre seu Ju na ML Carotas querem o plug, sabe que eu sou da quebrada Se quiser linha, só na noite, na minha DM Carotas depressiva, isso é falta de banho Fui pra liberdade, elas ficaram me encarando Ela corte mal de meu peito, pra mim isso é normal De braço cruzado, observando o movimento Fazendo mal função, o bico já fica pousado Pergunta da audição, essa escada do meu lado Ela quer ser minha roupa, quem me viu no TikTok? Eu passei de fundo, ela fez uma trip pra poder me encontrar O tempo passa rápido e ela querendo me ver Foda que ela tem 15 e eu vou fazer 17 É novinha, me trata com carinho Eu sou alguns anos mais velhos e um pouco agressivo Ela tá por cima, pede pra eu calar a boca Eu não obedeço porque eu sou um pouco difícil Alguma droga na mente me faz viajar o mundo Eu fui pra Colômbia sem nem sair de casa Algum dos meus manos dá golpe no estado Chama o Dutra e compre seu Ju na ML Algum dos meus manos dá golpe no estado Algum dos meus manos dá golpe no estado Chama o Dutra e compre seu Ju na ML Ela é novinha, me trata com carinho Eu sou alguns anos mais velhos e um pouco agressivo Ela tá por cima, pede pra eu calar a boca Eu não obedeço porque eu sou um pouco difícil Alguma droga na mente me faz viajar o meu peito Pra mim isso é normal Diverso pro lado observando o movimento Fazendo mal função, o bico já fica pulsado Pergunta da onde são esses caras do meu lado Ela quer ser minha roupa ou quem me viu no Tik Tok Eu passei de fundo Ela fez uma trip pra poder me encontrar Então tá deixando agora Legenda Pequê Obrigado.